Olá, pré-dois! Hoje a nossa aula vai falar do folclore brasileiro. Nós já tivemos essa aula em agosto, quando a gente falou de todos os personagens. Mas só que hoje é especial que a gente só vai dar uma passadinha para lembrar e a tia trouxe algumas novidades também, tá bom? Então, vamos lá! Quero que vocês me ajudem a lembrar o nome desses dois personagens que estão aí. Vocês lembram do nome dessa sereia? Ela tem um nome. Ela atrai os homens, os índios, com seu belo canto. Aí eles seguem ela e acabam morrendo afogado. Vocês lembram quem é? É a Iara! Do lado da Iara, a tia colocou esse cavalinho que não tem cabeça, só que ele tem um outro nome. Você já sabe, né? É a Mula Sem Cabeça. Trouxe mais dois. Trouxe esse garotinho com esse capuz. Quem sabe o nome? Ele também tem um cachimbo de bolhas. Ele adora pregar peça nas pessoas e nos animais. Ele é o Sassi Pererê. E do lado dele tem alguém que protege a floresta, que protege os animais. É o Curupira. Olha o pezinho dele virado para trás. Agora, trouxe umas parlendas. Tá bom? Vamos ouvir. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Olha que gracinha. Vamos para o próximo. Fui passear na pinguelinha. Chinelinho caiu do pé. Os peixinhos reclamaram. Que cheirinho de chulé. Olha o peixinho assim, ó. Com o dedinho no nariz. Janela, janelinha. Porta, campainha. Dom. Quero ver vocês fazendo também. Janela, janelinha. Porta, campainha. Dom. E a última, hein? Quem cochicho rabispicha come pão com largatixa. Eca! Agora, a tia trouxe três adivinhas que também fazem parte do nosso folclore brasileiro. Vamos ouvir com a tia. Tia vai ler e você tenta adivinhar. O que é, o que é, que cai em pé e corre deitado? Cai em pé e quando corre, corre deitado. É a chuva. Agora, outra adivinha. O que é, o que é? De dia tem quatro pés. E a noite tem mais dois, seis. É a cama. Porque junta com o seu pezinho dormindo e fica seis, né? A última. O que é, o que é. Anda deitado assim, ó. E dorme em pé. O pé! Agora, espero que vocês façam um dever bonito pra quando a tia corrigir, a tia ficar feliz e orgulhosa. Combinado? Então, ó. Muitos beijinhos. E até a nossa próxima aulinha. Tchau!